Calor pra mim, eu gosto de frio. Ah, porque não sei o que. Mas olha, mas olha, vamos combinar aqui, nós. Vamos combinar? O frio é muito mais chique. E é bom pra quem é casado. Porque quando você é casado, a mulher já tá enjoada. Porque só quando você namora, ela é boazinha. Quando você casa, ela já fica enjoada. E aí, quando você chega perto e abraça, ela tá quente demais, amor. Ela é quase de milhão. Mas o frio é outra história. Aí você desconta. Porque o frio, ela vem te abraçar, porque ela tá com frio, porque ela tá acostumada com o calor do caralho. Aí quando ela vai te abraçar, aí você fala, não, não. Não vou pegar ela também, não. Aí você quer ver o diabo purinho. Na terra é a mulher que você faz isso, quer abraçar e não deixa, tá ligado? Espero que minha esposa não escute. Ela tá, assim, a três metros de mim aqui, eu tenho certeza que ela vai escutar, mas tudo bem. Ah, não. O quarto do lado mesmo, eu grito, né? Pra porra. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop em 180 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, Rádio Retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.